Esse é o Ancapsul e nós vamos falar do caso da Justiça do Trabalho que obrigou a Rappi. A Rappi é a empresa de entregas de... É igual o iFood também, tem Uber Eats e coisas dessas empresas de entrega. A Rappi foi obrigada a contratar todos os entregadores via CLT e tem que pagar todo mundo e pagar mais uma multa e não sei o que lá e tem 10 dias para fazer isso e senão vai pagar multa de 10 mil reais por trabalhador que não tem o contrato devidamente regularizado e coisa e tal. Então, mais um capítulo dessa eterna luta da Justiça do Trabalho para se manter relevante. Porque vocês sabem que é isso que está por trás. O STF já decidiu que esse tipo de contratação é perfeitamente legítimo. Eu já expliquei para vocês por que a CLT diz que isso daqui não é um emprego. Isso é trabalho, mas não é emprego. Então, se não é emprego, não entra a CLT no meio. Então, está mais do que claro o que está acontecendo aqui. É o problema que a gente falou. A Justiça do Trabalho está se vendo desnecessária. Ninguém mais quer contratar a CLT. A CLT não existe mais para nada. Está morrendo no mundo. E está morrendo justamente porque é péssima para o trabalhador. E aí a Justiça do Trabalho fica sem motivo, sem nenhuma razão de existir. Acho que está mais do que na hora. Eu já falei disso. Demite todo mundo e fecha. Vende esses prédios, vai dar uma boa grana e demite todo mundo da Justiça do Trabalho. Não é necessário mais isso daí. Virou uma coisa obsoleta aqui no Brasil. Mas vamos entender a decisão aqui da Justiça de São Paulo, que obrigou um monte de coisa para a RAP, coisa e tal. E que certamente vai cair, porque a gente sabe o entendimento do STF sobre isso. Inclusive o STF está chateado com esses TRTs que têm dado essas decisões contrárias. Mas como eu expliquei, eles estão lutando pela sobrevivência. A Justiça do Trabalho está chegando numa situação de que ninguém mais quer aquilo ali. Nem o empregador, nem o empregado. Ninguém quer mais a Justiça do Trabalho. Então para que existe esse órgão? Os caras têm que se ver. Têm que achar uma forma de virar relevante. Bom, essa notícia foi sugerida por Servidor Público Libertário e várias outras pessoas. Obrigado a todo mundo que sugeriu as notícias lá no nosso site, o visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal. Pois bem, o que aconteceu? O Ministério Público do Trabalho, de novo, outro órgão que podia demitir todo mundo e fechar as portas. Olha o quanto... Tem uns prédios grandes do Ministério Público do Trabalho de São Paulo. Ele podia vender esses prédios todos. Olha só quanto o Brasil ia ganhar com isso. Enfim, o Ministério Público do Trabalho entrou com uma ação alegando que a RAP fazia contratação irregular. Que, embora fosse trabalho de aplicativo, deveria ser CLT. Aquele mesmo argumento que a gente já contou aqui várias vezes. Aqui na CLT tem o artigo 3º da CLT que diz o que é um empregado. Considera-se empregado toda pessoa física. Então, tem que ser uma pessoa física. Tira os MEI, tira o pessoal que faz via empresa. Que prestar serviços de natureza não eventual. E aí que já começa a grande discussão. Porque o que é natureza não eventual? O que é o entendimento até aqui? É que você tem um horário. Você tem que trabalhar de 8 às 10, de tantos dias por semana e coisa e tal. Então, isso é uma coisa não eventual. É uma coisa programada. Não é o caso dos aplicativos. É o que eu falo. O aplicativo, você pode decidir, resolvi trabalhar agora. Vou ligar aqui o meu aplicativo do Uber ou da RAP e vou trabalhar agora. E, quer saber? Mudei de ideia. Não vou trabalhar hoje não. Porque eu estou aqui com dor de dente. Ou estou cansado. Vou deitar e coisa e tal. Vou desligar o aplicativo da RAP. Para mim, é algo claramente eventual. Ou seja, não cai nessa coisa aqui da não eventualidade. Sob dependência desse e mediante salário. Então, ou seja, são os quatro critérios. Pessoa física, não eventualidade, sobre o domínio desse. Ou seja, que o empregador tem que dar ordem para a pessoa. E, também, no meu entendimento, também não se encaixa nesse caso. Por quê? Porque, de novo, você só trabalha a hora que você quiser. Como é que o cara vai te dar ordem se você não precisa trabalhar a hora que você quiser? O que eles alegam aqui? O que eles alegam aqui é que, ah, não, mas se eles não pagarem, se eles são fiscalizados, se eles não estiverem trabalhando, não fizerem a coisa conforme, eles podem ser chamados menos vezes, podem ser acionados menos, então eles têm punição. Então, eles entendem que isso daqui seria o que daria a natureza não eventual e a dependência ou submissão do trabalhador ao chefe. Eu discordo plenamente e, também, o STF já fixou entendimento nesse sentido, de que não é uma relação de trabalho. É evidente que, mediante salário, ou seja, mediante pagamento, a onerosidade está presente, a pessoalidade também está presente, mas não, esses outros dois requisitos não estão presentes, então não deveria ser uma relação de emprego, não deveria ter CLT. Esse é o entendimento que tem no STF. Por enquanto, porque lembra que o STF tem mudado de ideia o tempo todo, né? A questão do imposto sindical, o STF dizia que era inconstitucional. Agora que o Lula está no poder, que eles arrumaram o esquema, agora ele não tem que fazer, tem que ver, porque não sei o que é lá, porque tem que dar um jeito de financiar os sindicatos e coisa e tal, vamos extorquir mais esse populacho aí, que a gente está extorquindo muito pouco, esse pessoal é esse gado brasileiro, temos que extorquir mais para alimentar a peixada aqui da esquerda, né? Enfim, para o STF mudar de ideia em relação a isso, pouco custa, né? Mas enfim, em princípio, é o que eu tenho falado para vocês, isso daqui tende a cair indo para o STF, indo para instâncias mais acima, né? O TRT já é a segunda instância, né? Mais acima dele ainda tem o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, e depois ainda tem o STF. O TST já tem derrubado essas decisões, mas mesmo que o TST não derrube, pelo menos por enquanto, o STF deve derrubar essa decisão também, né? Agora, o que o pessoal não percebe é isso, que esse tipo de aplicativo, a ideia do aplicativo é muito bacana. O aplicativo não emprega ninguém, ele liga a pessoa que quer o serviço, a pessoa que precisa de entregar alguma coisa, com quem está se dispondo a entregar alguma coisa. E aí você consegue isso aí. Esse tipo de trabalho está salvando a vida de muita gente, esses trabalhos para o aplicativo estão salvando um monte de gente. Por quê? Porque o desemprego formal está enorme. Conseguir emprego CLT mesmo, ninguém consegue. Então, isso daqui é o que tem salvado a vida de muita gente. E se a pessoa trabalhar direitinho, se ela correr atrás ali, ficar um tempo significativo trabalhando, ganha um bom dinheiro, não tenha dúvida não. Não é miséria que o pessoal ganha aqui não. Enfim, é lógico, se você não gosta de trabalhar, meu amigo, sem trabalhar não tem jeito, né? Sempre não ganha dinheiro, mas se você trabalhar direitinho, você consegue fazer isso. Enfim, esse modelo de negócio fica inviável se tiver que contratar. A Espanha fez isso. A Espanha fez a lei Raider lá, que obrigava as empresas a contratar. E o que aconteceu é que foi todo mundo embora. E meio que ficou um monte de gente desempregada, 4 milhões de entregadores lá na Espanha, que é muito menor que o Brasil, né? Lá na Espanha, 4 milhões de desempregados por conta de fechar as empresas de entrega lá. Agora, teve algumas que entraram na justiça, então ainda tem algumas funcionando, com o liminar da justiça, mas se a justiça botar pra valer mesmo a lei Raider, que é a lei Raider, sei lá como é que chama, vai acabar fechando as empresas todas. São inviáveis. É inviável pagar esse tipo de encargo, nesse tipo de coisa, né? Ou seja, piora pra todo mundo. Piora pro restaurante, que vai ter que arrumar um outro jeito de fazer entrega. Piora pros clientes, que gostam de pedir comida, que agora vão ter que dar outro jeito. Piora pra todo mundo, cara. Só o governo e os sindicalistas que gostam desta porcaria de CLT. É impressionante como é que esse pessoal luta pra atrapalhar todo mundo, pra ajudar só o lado deles, né? Putsgrila, realmente dá muita raiva isso. Eu espero que o STF mantenha a posição e derrube essa decisão, mas vamos ver. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.